Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, Virgem Grávida, Mulher de Deus, Virgem do Sim Fecundo, Tu, que fecundaste ao Verbo de Deus e o levaste em Teu seio durante nove meses, sentindo-o palpitar e crescer dentro de Ti, experimentando Sua presença e sendo transformada por Ele. Nestes dias que antecedem ao nascimento do Teu Filho, nós queremos acompanhar-Te, queremos estar contigo para aprender de Ti, a levar a Deus no coração e deixar-nos transformar por Sua presença. Maria, Virgem Grávida, nós Te pedimos que, ao acompanhar-Te, sejas Tu quem interceda por cada um de nós, para que possamos celebrar o Natal cheio da presença do Teu Filho em nossa vida. Maria, Virgem Mãe, Mulher da Espera Confiada, pede por nós, para que neste Natal todos possamos ficar mais perto de Seu Filho e assim sermos capazes de recomeçar, de perdoar e sermos perdoados, de voltar a amar e sermos curados interiormente, para celebrar e viver a vida de Deus em nós. Maria, Virgem do Sim e da Realização, Virgem Mãe do Silêncio Eloquente, ajuda-nos a celebrar este Natal, tendo Teu Filho como centro de nossa vida. Maria, pede por nós agora e sempre que assim seja. Meditação da Palavra de Deus Lucas, capítulo 2, de 1 a 11 Naquele tempo, apareceu um decreto de César Augusto, ordenando o recenseamento de toda a terra. Este recenseamento foi feito antes do governo de Quirino, na Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. Também José subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré à Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, para se alistar com sua esposa Maria, que estava grávida. Estando eles ali, completaram-se os dias dela e deu à luz seu filho primogênito e, envolvendo-o em faixas, reclinou no presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia nos arredores uns pastores que vigiavam e guardavam seu rebanho, nos campos durante as vigílias da noite. O anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor refugou ao redor deles e tiveram grande temor. O anjo disse-lhes, Não temais, eis que vos anuncio uma boa nova que será alegria para todo o povo. Hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é Cristo o Senhor. Senhor Jesus, ao iniciar este caminho para o Teu Natal, pedimos que nos ajude para que, ao celebrar Teu nascimento, cada um de nós possa se aproximar mais de Ti. Que nos renovemos em Tua Palavra, que sejamos sinceros e autênticos com nós mesmos. Que o Senhor nos dê a graça de deixarmos tudo aquilo que nos separa de Ti, que tenhamos o valor de reconhecer aquilo que está mal e saibamos dar o passo para nos convertermos, para que Tu nos transformes com Tua graça. Senhor, derrame em cada um de nós Tua graça e Teu amor, para que saibamos corresponder ao Teu amor como casais, em família, aquilo que não está bem, o que está nos dividindo, o que vai desgastando o amor, aquilo que nos leva à rotina. Menino Jesus, concede-nos a graça de saber deixar o que não nos faz feliz e o que faz mal aos demais. Ajuda-nos que em Teu Natal nos renovemos e saibamos recomeçar, que tenhamos o valor de viver o que Tu nos pede, que vivamos a nova vida que Tu nos trazes e assim possamos celebrar um Natal diferente, cheio de amor e paz, de ternura e gozo como foi o Teu. Nós Te pedimos, Senhor, que neste Natal nos conceda a graça que tanto almejamos, se assim for da Tua vontade. Assim seja. Amém.